Vila, como você avalia a condenação dos réus até agora? Bem, a condenação foi absolutamente correta. Agora, você observa que os condenados, esses daí são peixe pequeno, são bonipiranha. Na verdade, não são os articuladores do golpe, fracassado de 8 de janeiro, nem os financiadores do golpe. Agora, o que eu aguardo, acho que eu e todos, daquelas cenas que nós assistimos gravíssimas, que, como diz o ministro Alexandre Moraes, não foi um domingo no parque, foi um golpe fracassado, foi um ato criminoso contra as instituições republicanas que têm de ser devidamente punido. Esses estão sendo punidos, agora precisa subir os vários andares até chegar no articulador principal. E todo mundo sabe que é o articulador principal. É o Jair Bolsonaro, que tinha fugido do Brasil naquele avião da Muamba no dia 30 de dezembro e toda aquela caterva golpistas, os sicários em torno do então presidente, que tem de ser devidamente processados, julgados, legítimo direito de defesa a todos, transinjulgados. É tudo isso que eu mando à Constituição, que eles tanto odeiam. E, por fim, queria só destacar a fala do ministro Barroso, absolutamente correta e verdadeira. Se o golpe fracassado tivesse obtido êxito naquele 8 de janeiro, que é o dia da infâmia da República Brasileira, não teríamos mais Supremo Tribunal Federal. E não é só ele que não estaria falando lá, nós não estaríamos falando aqui. Professor, esses ataques e bate-bocas que nós vimos hoje entre os integrantes da corte provocam algum impacto na imagem que a população tem do Supremo? A gente sabe que também não é a primeira vez, estava falando com o Vila aqui, relembrando um bate-boca entre os Marmentes e o Barroso. Eu acho que a população brasileira até já se acostumou, até porque essas sessões são transmitidas pela TV Justiça há tanto tempo, e esses debates se dão tanto lá dentro quanto do lado de fora, que a população já se acostumou com isso. Então, eu penso que, em alguma medida, isso não traz qualquer preocupação de mais profundidade. Agora, o que nós temos é, de fato, uma situação inusitada em que 11 pessoas terão, talvez, divergências, oposições muito particularizadas sobre alguma das questões que exigem um exercício extraordinário. Nós estamos vendo aqui o princípio da multidão. Olha, mil pessoas serem condenadas a 17 anos, na média, é uma dificuldade terrível, um exercício terrível para se promover esse sentido de uma justiça plena e uma justiça justa, diríamos assim, de modo que eu acho que os embates, os debates, deverão acontecer com mais intensidade, principalmente considerando que os ministros que vêm do governo Bolsonaro devem vir com um viés de curva aí, que considera algum daqueles valores que eram divulgados, então, antes da tentativa do golpe.